O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou soltar Guilherme Machado de Moura, ex-segurança e assessor do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Max Guilherme estava preso desde 3 de maio sob suspeita de participar de um suposto esquema para inserir dados falsos sobre vacinação contra a Covid em cartões de vacina. Com o militar, foram presos no mesmo dia Mauro Cid e outro assessor de Bolsonaro, Sérgio Cordeiro. E hoje, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu ao Supremo Tribunal Federal a revogação da prisão do militar. A informação é do advogado César Bittencourt, que afirmou ter pedido o relaxamento da prisão do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Interlocutores do tenente-coronel Mauro Cid, ouvidos por West, informaram que ele está colaborando com as investigações, dizendo a verdade, mas sem negociar um acordo. Alexandre, desde ontem, vários veículos de comunicação têm repercutido de que o tenente-coronel Mauro Cid teria aceitado fazer um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal, mas nós aqui da Revista Oeste estamos tentando confirmar essa informação que nós temos de real, de fato mesmo, jornalisticamente falando, é que ele está disposto a colaborar e a dizer a verdade. Você já fez o depoimento dele, que durou 11 horas. Isso está feito. Não tem nenhuma negociação. Há um pedido, saiu agora, saiu a vara de soltura, não se sabe ainda para quem, mas saiu. Saiu há pouco. Não se sabe para quem. Ontem saiu para o Max, hoje não se sabe. Inclusive o pedido do advogado é que ele não use tornozeleira, porque não tem como enfiar para o turno em tornozeleira. Vai ficar muito estranho também um coronel da ativa do Exército Brasileiro usando tornozeleira, é incrível, né? Superior Tribunal Militar vai ficar olhando isso assim, com que cara, né? É incrível. Agora, o pai dele deu um depoimento de 30 minutos, disseram que foi de 4 horas. Eu não sei, eu acho que tem uma fonte lá que inventa as histórias e passa, e o pessoal considera isso como fato. Deve estar acontecendo isso. Aliás, a chegada do pai dele na Polícia Federal foi divertida, porque ele pediu que a mulher dele, a esposa dele, do general, sentasse atrás do carro. Quando chegou na Polícia Federal, foi todo mundo querendo saber quem estava sentado atrás, e ninguém viu que ele não era o motorista, era o próprio general. Depoimento rápido, de 30 minutos, parou por aí, tudo bem. O tenente-colonel Mauro Cid, o que fez foi dizer a verdade, disse toda a verdade no depoimento, metade do qual é que já foi apreciado, ainda falta apreciar outra metade. Então, é muito cedo para dar notícias a respeito disso. Por enquanto, fica a curiosidade para saber se foram outros que estavam detidos ali do entorno de Bolsonaro que são objeto desse pedido aí de soltura. Agora, voltando um pouquinho ao Cabral, eu queria registrar aqui o contraste que eu senti. Contraste presente no Brasil. Eu vejo Cabral gravando um vídeo e se explicando por que não vai ser homenageado um ídolo político, um grande político e tal, e sim um estádio de São Januário, etc. Ele pode fazer isso condenado a 400 anos por corrupção. E os 1390 que foram convertidos em réus, ou pistas, que foram para casa, a maioria foi para casa, que estão com tornozeleira, não podem sequer conversar com os outros, não podem ter comunicação entre eles, e jamais podem postar alguma coisa na rede social. Estão impedidos. Mas o Cabral pode. É isso. Tchau, 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 tchau.